Música Em 2010, 85 alunos da Univates participaram do desafio Sebrae. Ano passado, esse número cresceu para 142. A expectativa, conforme a técnica de atendimento do Sebrae de Lajeado, é superar as edições anteriores. A importância é que o aluno tenha a oportunidade de vivenciar a decisão de uma empresa. A questão da compra de insumos, vendas, concorrentes, público-alvo, ele vai estar num cenário esse ano, o assunto é fruticultura, e esse cenário vai ter que estar verificando quais são as oportunidades e quais são as decisões. E o resultado dessa decisão que vai gerar então na sua empresa. Por isso que o desafio Sebrae, já há 12 anos a gente já tem esse programa, então é uma oportunidade do estudante estar vivenciando a tomada de decisão em uma empresa. Os estudantes concorrem a tablets, bolsas de estudo, cursos de inovação e uma viagem internacional com as despesas pagas. A inscrição pode ser feita pelo site até o dia 18 de maio e todas as etapas vão ser realizadas de forma online. São alunos de graduação de universidades e não precisa ser do mesmo curso, pode ser de diferentes cursos os alunos. Então eles podem estar unindo alunos de nutrição, administração, engenharia, qualquer tipo de curso são equipes de dois a cinco participantes.